Olá! Bom dia! Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui, ó, com essas lindezas aqui. Acabaram de chegar. Olha só quantas flores lindas! Ó, tá vendo? Eu fui buscar as de tamanho grande e tamanho matriz, que vocês me pediram bastante, né? E aí já trouxe mais dessas lindezas aqui, tamanho comercial, todas floridas. Olha que linda! O carro tá assim, ó, cheinho, cheinho, cheinho. Lindas, lindas, lindas. Vamos ver se eu consigo mostrar lá do fundo pra vocês. Olha que lindas! Linda! Tem até uma Ferrari aqui, olha que linda, Ferrari. Lindas, lindas, lindas. Aqui é a Coca-Cola. Tá linda. Ó, aqui a maioria de tamanho grande, tá? Eu foquei nas de tamanho grande pra vocês. Olha que linda essa. Linda, linda, linda. Essa aqui, se eu não me engano, é a W048. Eu vou confirmar pra vocês assim que eu tirar aqui do carro, tá? Porque ela é lançamento. E aí os lançamentos é assim, né? A gente confunde os nomes mesmo. Olha que linda, ó. Olha o buquê, que linda. Aí eu vou tirar aqui do carro agora, vou descarregar todas elas. E aí eu mostro pra vocês com mais detalhes do tamanho, de como que elas estão aqui. Tá bom? Ó, essa aqui do começo do vídeo é a AMMT. Esse é o ID dessa lindeza aqui. Eu sei que vocês vão me perguntar, né? Olha aqui, ó. A AMMT. Linda. É um amarelo bem forte. Tá vendo que linda? Olha. Dela tem tamanho comercial e tamanho grande também. Essa daqui é uma coroa de Cristo. Essa aqui eu trouxe por encomenda pra uma cliente. Olha que linda que é. Essa aqui não é rosa do deserto, tá, gente? Essa aqui chama coroa de Cristo sem espinho. Olha que linda que é. Lá no produtor tem e ele encomendou e eu trouxe pra ele. Aqui também tem mais. Olha que linda, ó. Ó, como que o carro vem, gente? Assim. Não cabe ninguém aqui. Olha lá a quantidade. Lindo, né? Essa aqui é a Aglili perfumada, ó. Aqui é uma matriz. Aqui não são de tamanho grande. Aqui eu coloco as matrizes porque o caldex, o vaso é grande, caldex grande, tá vendo? E aí nós vamos descarregar esse carro aqui agora. Olha isso, que linda, gente. Essa é a D226. Linda, né? Aí eu vou descarregar o carro aqui agora e já mostro pra vocês aqui elas já separadinhas. Ó, RX 304. A Star Style, ó que linda a Star Style. Tem bastante, tá? Então eu vou descarregar aqui e já mostro pra vocês aqui elas já separadinhas. Tá bom? Até já, já. Voltando aqui, gente, ó. Aqui já descarregamos o carro. Eu vou mostrar pra vocês as grandes. Estão bem lindas. Vocês vão pirar. Antes eu quero mostrar essas aqui, ó. Já do jeito... Aqui de fora dá pra vocês verem o tamanho, né? Olha essa. A MMT, como que tá linda. Ó, três galhão. A cor é maravilhosa. E aqui, dessas aqui, chegou mais Blue Boy. Chegou aqui a varia gata, que o pessoal tava pedindo bastante, né? A varia gata de flor vermelha dobrada. Ó. O nome dela é Meeting Love. Meeting Love. Então é a varia gata vermelha, tá? Chegou a Triple Wish. Chegou Nani. Ó. Ali tem a Coca-Cola. Gente, olha a cor dessa Coca-Cola. Que linda. É que no vídeo vocês não conseguem ter a mesma impressão que eu tenho aqui. Mas ela é maravilhosa. Eu quero mostrar pra vocês as grandes. Vamos lá. Aqui, ó. Nós organizamos aqui todas elas. Eu vou começar desde aqui de baixo. Olha que lindas. Começando desde aqui pra vocês, ó. Olha que lindas. Olha o tamanho delas. Tá bem grande. Bem selecionada. Passei assim a manhã inteira buscando essas lindezas aqui pra vocês. Olha essa maravilhosa aqui. Linda. Linda, linda, linda. Olha o tamanho dessa flor. Cheia de galhos. A copa bem formadinha, ó. Que eu busco assim pra vocês, né? A copa bem formadinha. Já bem desenhadinha. O caldex. Código dessa é V304, tá? Anotem o código. Você gostou dessa daqui? Vem, vai falar comigo? Anota o código, tá? V304. Olha que linda. A próxima aqui é a Red Pony Buquê. Olha que linda. Cheia de flores também. Caldex tá bem bonito. Bem grande. Chegou mais Ozola, que tinha acabado, ó. Ozola. Aqui é a Egg Lily perfumada. Olha que linda. Cheia de flores também. A copa bem formada. Caldex desenhado. Olha que linda. Muitos galhos. A próxima aqui é a D226. Ela tá com muita flor, gente. Olha que linda. Tá até pesando aqui, ó. Olha que lindeza. Vou até printar a tela. D226. Lembrando que tem tamanho comercial delas, tá? Se você quer pegar ela pequena, tenho. Se você quer ela grande, já bem desenvolvida, com bastante galhos, tá aqui. Olha que linda. Linda, linda, linda. A próxima aqui é a TS-115. Tem bastante pedido dela. Consegui mais uma. A Ozola. Gente, olha a flor da Ozola. Olha o tamanho. E o Caldex também tá bem lindo, ó. Tá vendo? Bastante galhos, bastante formação, bem bonita. Vamos reorganizando. Aqui é a RX-304. Vamos confirmar. Isso. RX-304, ó. Caldex bem bonito, bem grande. Matriz adulta já, tá, gente? Olha os galhos. Tá bem linda. Eu vendo bastante dessas roxas, né? Ó. Ó que linda. Olha que cor maravilhosa. Linda, linda, linda. RX-304, tá? Tem aqui também outra Ozola. Chegou aqui a Sunset, gente. Olha que linda essa Sunset. Linda, linda, linda. A copa dela bem formadinha, tá vendo? Bem fechadinha. Essa aqui é a importância da poda, tá vendo? Você faz a poda dela e aí ela fica assim, ó. A copa bem formadinha. Muitas flores, porque tem muitos galhos, então aí monta toda. Olha a floração, que linda. Essa é a Sunset, tá? Aqui atrás tem a Star Stile. Ó que linda a Star Stile. Tá bem grande. A pétala é bem grande, né? De longe você já vê ela assim. Olha que linda. Star Stile. Star Stile tem duas, tá? Não perca tempo. Se você gostou, já corre, já me fala. Cris, gostei dessa. Essa tem tipo uma perninha, olha que linda. Bem desenhadinho o caldex. Bastante galho. Tá bem bonito. Star Stile. Vamos colocar a Sunset aqui de volta. Aqui agora é a Coral Angel. Gente, olha que linda essa coral. Olha o tamanho. Caldex tá bem grande, bem bonito. Bastante galho. Bastante flor. E olha a cor. Vocês conseguem ver? É que pelo celular ele dá uma alterada na cor, né? Mas é um coralzinho, sabe? Não é branca. É um branco meio... Um roseadinho nas pontas, ó. Coral Angel. Linda. Linda, 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 linda. Olha isso, gente. Quanta maravilha. É um sonho, né? Tô eu aqui, ó. Só tirando print já. Vamos aqui. Tem mais, gente. Tem mais. Vocês estão aí já doidos, né? Essa daqui é a Orange Lover. Toda laranjadinha. Lembra dela? Bem laranjadinha assim, ó. Ó, toda arriscadinha. Bem no tom de laranja. Trouxe ela porque ela tá bem bonita também, ó. Uma formação de copa bem bonita. Tá bem alta. Ó que linda. Linda, linda, linda. Olha isso aqui de cima, é. Cheia de botões. Na hora que abrir vai ficar muito linda. Orange Lover, tá? Tem duas, ó. Tem essa, tem essa. E também eu trouxe uma. Ó que linda que fica. Que ela tá bem diferente. Ela tá estilo anaconda, né? Esse caldex grande embaixo. Aí ele vai afinando. E aqui em cima tá a copa. Ó que linda. Eu amei. Aí é assim, né? Se eu gostei, se eu amei, vocês também vão ficar encantados. Ó que lindo. Orange Love. Linda, linda, linda. Escolhem aí, gente. Ó, Orange Love tem três, né? Aqui, bridal buquê. Nunca pode faltar, né? Tinha acabado. Busquei mais, olha. Caldex bem grande, bem gordo. Copa bem formadinha. Bastante botão. Bridal buquê. As flores já começando a abrir. Tem umas aqui já abertas. Essa aqui também é outra matriz. Já formada. Tem tamanho matriz e tem tamanho grande, tá? Tem dos dois tamanhos, ó. Tem tamanho grande assim também. Aqui agora começa as de tamanho grande. Tamanho grande tem Ferrari. Ó, que linda a Ferrari. Linda, linda, linda. Caldex desenhadinho, ó. Bem trabalhadinho, bem bonito. Bastante galho. Botões, tá linda. Bia. Consegui Bia, gente. Fazia dias que eu não vi a Bia lá. Olha isso que linda. A Bia florida. Linda. Linda, linda, linda. Eu sou apaixonada na Bia, né? Ó que fofa. Ela é muito florível, viu, gente? Dá muita, muita flor. Ó, essa é a Bia tamanho grande. Aproveitem. Tem duas só, tá? Duas. Agora aqui, essa lindeza. Teve muita gente me pedindo mais. E eu consegui, gente. Graças a Deus tinha lá. Olha só que linda. Linda, linda, linda. Ela é a TW048. Isso, ó. Eu tinha acertado o código, tá vendo? TW048. Olha que linda. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem os detalhes da cor dela. Olha só, toda arriscadinha. Linda, linda, linda. Consegue ver aqui de pertinho, ó. Ela é no laranjadinho com o amarelo, tá vendo? E forma sempre o buquezinho. Elas estão, todas elas com muita flor. Muita flor. E ela abre direitinho todas as flores, tá vendo? Olha que linda. Linda, linda, linda. TW048, tá? Essas lindezas aqui, ó. Olha os caldeques. Bem grande, bem bonito. Aqui tem mais também. Tem aqui TW042. Olha que linda. Linda, linda, linda. Essa é perfumada, viu, gente? TW042. Perfumada. Tem Rihanna. Tamanho grande também. Tá sem flor, mas, ó. Bem bonita. Copa formadinha já também. Tem a Mickey. Tamanho grande. Ó a Mickey. Tamanho grande já. Bem bonita. Carnation. A preta. A preta nunca pode faltar, né, gente? Essa é a full black. É a que é mais preta de todas. Até no vídeo vocês conseguem ver como que ela é preta. Tá vendo? Linda, linda, linda. Essa, gente, é a mais preta e ela desbota com menos facilidade, viu? Muito raro você ver ela desbotada por vermelho, assim. Ela fica sempre no tom de preto mesmo. Essa é a full black. Rx215 full black. Tem aqui a varena. Ó que linda a varena. Com flor. Tá bem linda. Tem a filó. Essa filó aqui, a flor já tá mais velhinha. Mas ainda mesmo assim tá linda, né? Filó. Tem filó tamanho comercial também, tá? Trouxe todas aí. E é isso, gente. O que vocês acharam? Gostaram? A que você escolher já tira o print, já me manda. Anota o código, anota o nome. Me chama no WhatsApp que aí eu já vou mostrando tudo pra vocês. Pra quem não tem o WhatsApp ainda, o número é 18997107975. Aí você me chama no WhatsApp, manda mensagem, manda áudio. Que aí eu já te mando o catálogo, já te mando todas essas lindezas aqui, tá bom? Então agora eu vou terminar de reorganizar, vou atualizar o catálogo de cores pra vocês. E vou pro WhatsApp atender todos vocês, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de todo mundo. Fique com Deus. Até já, já.